Música O que é isso? Quando estamos do erro E ao meu lado atrasas O oceano nos se paga Mas tu não sabes de nada A canção que se arrepende A tristeza que me cala O amor foi recebido Apesar do que tocares O amor foi recebido Apesar do que tocares O amor foi recebido O amor foi recebido O amor foi recebido É maria ICK O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.